E na semana do trabalhador você acompanha aqui no seu jornal uma série de reportagens sobre a importância da representação no local de trabalho Hoje a gente mostra a batalha dos metalúrgicos do ABC pela primeira comissão de fábrica negociada do país Um período marcado pela luta contra a ditadura Foi uma importante conquista da liberdade sindical e da formação da central única dos trabalhadores 1981, o Brasil vivia em plena ditadura Dentro das empresas o regime era o mesmo Demissões arbitrárias, desrespeito ao trabalhador, ele não tinha dignidade nenhuma Era tratado do jeito que a chefia queria E o termo usado lá era até pesado porque na Ford, nesse período, tinha feitor que remete ao feudalismo Feitor dos senhores feudais, cuidavam dos trabalhadores Enfrentando o autoritarismo, o Sindicato dos Metalúrgicos ousa e avança para mais uma conquista A instalação, na Ford de São Bernardo, da primeira comissão de fábrica negociada do país Os trabalhadores estavam em greve, em protesto contra a demissão de 700 funcionários Nós embutimos, então, nesta pauta de reivindicação A instalação de uma comissão de fábrica E já durante a greve, nos últimos dias de greve Nós já iniciamos a negociação da comissão de fábrica na Ford Que era, na verdade, a primeira comissão que ia ser instalada negociadamente com o sindicato Os chefes começaram a ter que perceber que eles não reinavam mais sozinhos dentro da sessão O chefe não era mais a autoridade absoluta dentro da empresa Você tinha um representante lá que questionava o dia a dia Que questionava o ritmo de trabalho Que questionava o ambiente Que questionava os salários Dois anos depois, nascia a Central Única dos Trabalhadores A CUT começa a se articular independente do Estado, de patrões, de partidos E busca o fortalecimento dos trabalhadores pela organização no local de trabalho A CUT surgiu para romper com a estrutura sindical brasileira Nós a chamamos arcaica Ela não leva em consideração a modernidade e a necessidade de organização dos trabalhadores brasileiros Que deve ser de forma independente, de forma livre, sem amarres do Estado A necessidade de organização dos trabalhadores está no dia a dia, no local de trabalho É uma contraposição ao sindicalismo burocrático Que entende que você pode organizar os trabalhadores da porta para fora da empresa O sistema de representação direta do trabalhador no chão de fábrica não para por aí Evolui ainda mais até chegar aos comitês sindicais Que trazem o sindicato para dentro das empresas Na próxima reportagem dessa série, você vai ver como atuam os comitês sindicais